Olá pessoal, vamos aprender a fazer um mosquitinho da dengue. Olá pessoal, vou tentar fazer agora um mosquitinho com pregador inteiro de preto com tinta guache. Vou utilizar a tinta branca para fazer as pintinhas do mosquito da dengue. Vou utilizar também um quarto de uma folha A4 preta, pode ser um pedaço de folha de cartolina preta. E essa folha aqui que é utilizada para tirar raio-x. Então vou fazer o seguinte, vou tentar determinar mais ou menos esse tamanho do corte do raio-x, que vai ser mais ou menos a largura da ato do mosquito. Então vou tirar aqui dois pedaços desse raio-x. Pronto, um, dois. Vou diminuir um pouquinho só, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, está um tamanho bom. Então vou vir aqui agora, vou arredondar, tirar as quinas. Não precisa ser tão perfeito não, tá? E aqui, ó. Pronto. Feito isso, agora vou dobrar no meio, tá? Dobrei no meio. Vou dobrar a outra também. Agora vou utilizar essa cola aqui que eu estou utilizando, é a Tech Bond, eu prefiro fazer com a cola quente. Porém, como eu estou sem cola quente, no momento vou utilizar isso aqui, tá ok? Venho aqui, ó, coloco mais ou menos aqui um pouquinho de cola, tá? Segurar aqui um pouquinho. Onde eu centralizei, tá ok? Vou segurar um pouquinho. Essas asinhas eu vou jogar um pouquinho para baixo. Vou jogar essas asas para baixo, tá ok? Pronto. Joguei para baixo. Agora eu vou vir com essa daqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. Não precisa colocar muito. Agora essa daqui já é o sentido contrário, já é para cima. Tá? Colou, segura um pouquinho. Tá? Colou, segura um pouquinho. Vou deixar secando, depois eu puxo as asinhas para cima. Vou fazer o seguinte também. Vou determinar o tamanho da parte da frente desse mosquito, tá ok? Aquele biquinho que puxa o sangue. Tá? Vou vir aqui, ó. Cortar. Tipo, um triângulo, tá? Ficar um pouquinho torto, conserto. Se for para fazer trabalhos com criança, é bom tirar um pouquinho também a ponta. Tá? Tire aquela ponta bem fina, bem arredondei. Vou ver mais ou menos a largura. Aqui, ó. Eu vou tirar mais um pouquinho. A largura do fregador na lateral, tá vendo? Feito isso, vou colocar um pouquinho de cola. Sua cola é muito boa, tá ok? Aqui, vou colar. E vou esperar secar. Pronto. Agora, essa parte aqui vai ser a parte da perna, ok? Então, eu vou precisar de algumas tiras que não podem ser muito grossas. Deixa eu determinar aqui a largura que eu quero. Eu quero mais ou menos essa largura aqui. Então, eu venho aqui e vou cortar quatro tiras. Não vou cortar muito grossas, porque o fregador é pequeno. Perdão, não corto quatro, eu corto três, tá ok? Vou virar aqui, ó. Vou colocar uma aqui na frente. Um pouquinho no meio. E uma atrás. Vou tentar centralizar essas três tiras. Então, ok. Tem que tomar muito cuidado, porque o seco é muito rápido. Isso. Outra cola pra secar rápido. E a última. Esperar secar um pouquinho. Feito isso, agora eu vou dobrar mais ou menos aqui um centímetro. Pra baixo. E uma perninha pequenininha. Faço a mesma coisa nessas aqui. Um centímetro eu poteo pra baixo. E aqui na perninha, uma pra cima. Vou na do meio também. Um centímetro pra baixo. E a pontinha da perna pra cima. Um centímetro pra baixo. E a perninha pra cima. É simples de fazer, tá? As crianças gostam de fazer. É fácil até pra criança. Pra baixo. E pra cima. Se por acaso, você quiser botar uma linhazinha pra pendurar esse mosquito, tá ok? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Pegar a asinha dele, ó. Joga pra cima. Tá ok? Eu seguro aqui no centro pra não atrapalhar. Esse aqui pra baixo. Tá vendo? Até se sustentou. Agora, se você quiser fazer as pintinhas, você vem aqui, ó. Os tracinhos do lado. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se quiser botar algumas pontinhas. Aqui eu vou deixar para fazer os olhinhos dele. Então você vem aqui. Foi fácil, rápido, bem prático para a criança possa fazer o mosquitinho. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitando. O mosquitinho da dengue. Se você esperar secar mais um pouquinho, é só botar dois pinguinhos aqui. Não sei se vai ficar. Depois que secar melhor dá para colocar. Tá ok? Então aqui se você quiser você pode pendurar. Vou botar uma colinha aqui com uma linha nylon. Tá ok? Um mosquitinho bem fácil de fazer, bem prático. Espero que vocês tenham gostado. O material é muito simples. Você pode encontrar em casa. Tá? Um grande abraço a todos. Vou ver se eu consigo colocar ele em pé aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí. Obrigado.